E aí galera, beleza? Beleza? Meu nome é Messias e eu sou do canal Manual da Informática. Hoje eu estou no E-Tutoriais para trazer um vídeo rapidinho para vocês. Eu estava usando o Facebook esses dias e eu percebi que quando a gente clica para ver as mensagens, ele vai redirecionar a gente para a página do Google Play e do Messenger. E eu acho isso muito irritante porque eu não gosto de usar os aplicativos do Facebook porque eles são pesados, eles consomem muita memória e acaba que o celular fica travando por causa disso. E agora eles tentam obrigar a gente a usar os aplicativos. Então eu resolvi fazer esse vídeo em parceria com o E-Tutoriais para mostrar como você consegue ver as suas mensagens no navegador sem que você precise baixar o aplicativo que eles querem te obrigar. Para isso, você vem aqui no menu do seu navegador, nesses três pontinhos. Aqui embaixo vai ter a opção versão para desktop. Você marca e aí ele vai atualizar a página. Quando ele atualizar, você pode clicar aqui no botão das mensagens e você vai conseguir ver as mensagens normalmente. Não se esquece também de dar uma passada no canal do Manual da Informática. O link dele vai estar na descrição e no card aqui em cima. Até a próxima. Tchau!